Música Agora que estamos a sós, podemos conversar Volta tudo no lugar e nunca mais nos separar Veja meu sorriso, veja seu olhar E não deixe pra depois, precisamos sorrir hoje Te encontrei, te encontrei, te encontrei Eu te encontrei, te encontrei, eu te encontrei Te encontrei, eu te encontrei Puxa assim, ó Eita Eu te encontrei, eu te encontrei